Os metroviários de São Paulo decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira. A categoria reivindica reajuste salarial. Quem traz mais informações para a gente é o repórter José Luiz Filho, que está na Estação Barra Funda do Metrô. Muito boa noite para você, José Luiz. Boa noite, Eduardo. A greve dos metroviários começou agora há pouco, à meia-noite. Os últimos trens que nós vemos nas plataformas seguem daqui a pouco para os pátios de manobra, onde devem permanecer. A paralisação foi decidida por unanimidade em assembleia horas antes. A categoria promete parar as atividades por tempo indeterminado se o metrô não atender as reivindicações. O principal delas, reajuste e aumento salarial de 16%. Amanhã, as linhas azul, vermelha, verde e lilás não devem funcionar. Apenas a linha amarela, que é privatizada, deve operar normalmente. Apesar da decisão dos metroviários, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que 100% da frota terá de funcionar nos horários de pico e 70% nos outros horários. Se isso não for cumprido, o sindicato pode ser multado em até 100 mil reais por dia. Eu conversei com o presidente do sindicato logo após a assembleia e ele me disse que até aquele momento a categoria não tinha sido notificada dessa determinação da justiça. Para ajudar os passageiros, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos vai operar em esquema especial, com intervalos menores entre os trens a partir das 4 horas da manhã. E a prefeitura anunciou também a suspensão do rodízio de veículos. Com mais carros nas ruas e menos transporte público, a situação promete ser bem complicada. Ainda mais porque, agora há pouco, às 10 horas da noite, os agentes da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, também iniciou uma greve, só que uma paralisação de 24 horas. Eduardo. Obrigado. Obrigado.